Era uma oliveira É o meu Jesus Fui nele enxertado Hoje tenho luz Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Nele fui enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é a oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Já por ser um bravo Não dá fruto bom Assim era eu No meu coração Mais um belo dia Tudo transformou Eu fui enxertado No meu Salvador Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Nele fui enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é a oliveira Cristo é a oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é a oliveira Nele estou feliz Nele estou ligado No tronco e na raiz Ligado na oliveira De todo o coração Posso eu dar frutos E dar frutos E dar frutos bons E dar frutos bons Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Nele fui enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é a oliveira Cristo é a oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é a oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Amém Trajido No Lovel Star Amém É É É É É É O que é isso?